O vídeo que a Embaixada Alemã mandou para o Brasil sobre o nazismo, mostrando que o nazismo não tem nada a ver com a esquerda, é muito significativo, gente, porque lá na Alemanha, em casa de Ferreiro, espeto de pau, eles sentem o cheiro do nazismo longe, e mandaram o vídeo exatamente porque perceberam que no Brasil está acontecendo algo muito chato. E quando você vê o vídeo, e eles explicando para os brasileiros que o nazismo não é de esquerda, e explicando a que leva o nazismo, e aí você vai articulando isso com as coisas que estão acontecendo no Brasil, aí você começa a entender o porquê que eles mandaram o vídeo. Então, primeiro, houve uma reação grande contra o vídeo, precisa significativo. Houve gente que saiu com bandeira nazista e com camiseta nazista, sem medo algum, contra a Embaixada. No mesmo dia, o general Mourão vai fazer uma palestra e ataca negros, ataca povos. E mais interessante ainda, vai dizer que as pessoas se dirigem para o tráfico e para o banditismo, porque a família delas não tem pai, não tem avôs, foram criados por mães e por avós. Então, veja como vai se montando, vai se montando a série de elementos que são típicos do fascismo, principalmente o elemento central, e que é o elemento que os fascistas querem negar que exista, que é a ideia da raça pura. A ideia de que uns são melhores que os outros, não por qualquer coisa, mas se não por conterem um dom da divindade, digamos assim, um dom da raça. Por alguma coisa, eles se elegem como os mandatários. Essa ideia da hierarquia, essa ideia da não-igualdade e que implica na não-liberdade é o centro do fascismo. Não é a questão do Estado. Não é mais Estado ou menos Estado. A questão do fascismo é que o fascismo é a extrema-direita exatamente porque ele vai negando a igualdade. E à medida que você vai ampliando a igualdade ou a ideia de igualdade, você vai passando pelo liberalismo, pelo socialismo, pelo comunismo. Ou seja, a linha da igualdade vai aumentando para a esquerda e vai diminuindo para a direita. Por isso que o fascismo é de extrema-direita. Mas veja, por que um Olavo de Carvalho não pode dizer que o fascismo é de direita? Porque ele ficou sendo taxado de direita e ele não quer ser fascista, porque o fascista é o criminoso de guerra. Por que um pandê faz a mesma coisa? E por que nessas horas as pessoas começam a se organizar e lá na Alemanha o pessoal sente o cheiro e manda o vídeo? Perceba também um outro detalhe. O Hitler se elegeu com uma quantidade pequena de votos. E aí ele deu um golpe. Veja que se o Bolsonaro se elege com uma quantidade pequena de votos, e ele faz o que o vice dele está falando, pode ser um golpe dentro do governo. Nós sabemos que as nossas instituições democráticas não suportam muito manipulações do presidente. Já houve presidente que deu golpe sendo presidente. O Vargas fez isso. O Vargas fez isso. E deu um golpe de origem fascista. Nós precisamos tomar um certo cuidado com isso tudo, gente. Porque as coisas estão se concatenando. As coisas estão se concatenando. E o fato de lá na Alemanha eles sentirem o cheiro da concatenação das coisas e mandarem o vídeo para esclarecer a nossa juventude é muito significativo. Porque a gente está aqui no meio da confusão, então a gente não tem muito a medida do que está acontecendo. Mas quem está lá fora fala, peraí, pera um pouco. O que está fazendo aquele povo lá? Aquele povo está repetindo uma história errada que nós fizemos aqui. Estão falando que a juventude lá está desescolarizada a ponto de seguir um maluco que não conseguiu terminar o quarto ano primário, tipo Olavo de Carvalho, e dizendo que o nazismo é de esquerda. Eu não estou falando aqui que esquerda e direita é melhor. O comunismo é melhor que o fascismo. Eu não estou falando isso. Eu estou falando a seguinte coisa. O nazismo é de direita porque ele vai negando a igualdade. E à medida que você vai ampliando a igualdade, você vai tendo regimes de centro e de esquerda. Não é a questão do Estado. Por que não é a questão do Estado que define isso? Porque você pode muito bem ver que o nazismo não estatiza as coisas. Ele estatiza uma parte das coisas para poder tirar da mão de certos grupos da burguesia e ficar com esses meios de produção ou então pegar esses meios de produção e entregar para outros grupos da burguesia. A Alemanha nazista não elimina a sua burguesia. Ela elimina os estrangeiros. Ela tira de dentro da burguesia os judeus e depois tira de dentro dos trabalhadores negros, uma série de tipos de estrangeiros, ciganos. A ideia da nação representada pela raça pura. Portanto, uma raça desigual enquanto as outras raças. E quem não for da raça pura aqui dentro, não vai ter vez. Tem que ir embora ou ir para o gueto. Nós não somos iguais dentro do regime nazista. Nós somos diferentes. E o diferente para baixo, que nós elegemos como estando para baixo, não cabe. Mas à medida que você vai ampliando a igualdade perante a lei e depois a igualdade econômica, você vai saindo para o socialismo. Então, não é a questão do Estado que define isso. E não adianta pessoas desescolarizadas como Olavo de Carvalho e pessoas mal intencionadas como o Sr. Pondé dizer que não se trata disso, que a questão é a questão do Estado. Por que não? Porque nós sabemos muito bem, e repito, e repito, a Alemanha continua capitalista com o nazismo. Ela não vai para o socialismo, ela continua capitalista. Ela tem uma parte das fábricas que ela pega, outra parte ela sustenta uma burguesia que é a burguesia que adere ao partido nazista. Vocês assistiram a lista de Schindler? Aquele cara que só os judeus eram um empresário que estava sobrevivendo porque aderiu ao partido nazista. Ninguém expropriou os meios de produção dele. Note bem que a função do nazismo, gente, a função do fascismo, é sempre a ideia de que talvez eu seja o eleito. Talvez eu não seja muito rico, mas o partido vai me chamar para pertencer à raça pura. E aí eu vou me vingar daqueles que são mais inteligentes, que têm lugar na universidade, que são até os mais ricos, mas que não merecem o Brasil, não merecem a Alemanha. Entendeu como é que joga? Porque depois que você é chamado para o partido nazista, você já virou raça pura. Então, se você adere, é a sua chance. Muita gente, né, tinha laços com estrangeiros, mas aderiu cedo ao partido nazista e passou a fazer os seus quadros, passou a pertencer aos seus quadros. Mas muita gente diz que o próprio Hitler tinha sangue judeu. Então, veja, a questão é igualdade e desigualdade. Isso que define extrema-direita, fascismo e esquerda e socialismo. E volto a dizer, quando esses babacas que estão aí começam a achar que o nome define as coisas, pera lá, se fosse assim, tudo seria muito fácil, né? Eu chamo partido nacional socialista, então é socialismo. Ora, então por que que os socialistas, os social-democratas e os liberais ficaram juntos no grupo dos aliados contra o fascismo? Porque as potências capitalistas, liberais e democráticas se juntaram com os países socialistas para combater aquilo que era contra toda e qualquer igualdade, que era o fascismo, a extrema-direita. Isso era uma coisa simples que a gente explicava com muita simplicidade na escola, mas essas pessoas tipo Olavo de Carvalho não foram para a escola, não conseguiram ficar na escola, não suportaram a competição da escola, gostam muito de competição, mas não suportaram a competição interna da escola, saíram. E aí tem os mal-intencionados, como o Pondê, que sabem mais ou menos, mas retorce a coisa. E retorce a coisa exatamente numa hora que estão aparecendo essas manifestações fascistas de extrema-direita, inclusive de candidatos, no caso do Mourão, que agora está falando no lugar do Bolsonaro. Presta bem atenção nisso, gente. E agora um último detalhe. Quem alimenta muito essa extrema-direita é a retórica do PT. Porque o PT faz pouco, mas fala muito. Às vezes não faz tanto pelas minorias, como diz que faz, mas cria uma celeuma, às vezes completamente desnecessária. A Dilma não fez nada pelos gays, pelos negros, e muito menos pelos pobres, na verdade. Mas criou uma celeuma em torno disso, criou uma retórica em torno disso, e agora de novo. À medida que o Haddad cresce, o Bolsonaro cresce. Podem reparar. É preciso quebrar isso, gente. É preciso trazer um discurso onde as questões racionais sejam postas. As questões do emprego, as questões econômicas têm que ser trazidas, porque elas são menos apaixonantes, elas diminuem o tom. O nazismo adora o tom exacerbado, porque aí ele pode resumir a campanha em frases curtas, que é o que o pessoal com cognição ruim entende mais fácil. e, obviamente, o partido fascista atrai esta gente magoada com o mundo que não conseguiu estudar, ou que estudou, mas tem traumas, recalques que a gente sabe lá quais são. Isso atrai muito, o fascismo atrai muito esta gente. E o Olavo de Carvalho é o típico, ele é o típico, porque ele tem um ódio mortal da USP, ele tem um ódio mortal de quem estuda, porque ele nunca conseguiu estudar e conversar sobre o que ele estuda. Ele quer falar, ele quer mandar, ele quer ser mais sábio que os outros, porque ele tem esse problema de não ter conseguido frequentar a escola, de não ter conseguido desempenhar o papel, enfrentar os desafios da escola. Criança que não enfrenta desafio da escola fica recalcada. E muita gente no Brasil que se diz autoridade, se diz tabichão, aprende o que? Aprende esse tipo de coisa pela internet. E aí, lá na Alemanha, nego percebe isso, fala, peraí, estão sentindo o cheiro ruim ao mandar o vídeo. O vídeo me despertou para essas articulações que estão ocorrendo no Brasil, porque foi aí que eu percebi que a embaixada lá, que o pessoal lá está vendo de fora e está vendo o buraco que a gente está se enfiando. é isso, gente. Eu não vou me calar, não. Eu não vou me calar, eu acho que as pessoas não devem se calar, eu acho que as pessoas não devem secundarizar isso que está acontecendo. Tem muito intelectual secundarizando isto. não é questão de secundarizar. E também não é a hora de começar a criar imbecilidades à esquerda. Não. É a hora de pensar e falar o que é racional? Quais são as propostas racionais? Eu acho que a Marina tem proposta racional, eu acho que o Alckmin tem proposta racional, eu acho que o Ciro tem proposta racional, eu acho que o Boulos tem proposta racional, eu acho que a gente que está preocupada com emprego, crescimento econômico, não está preocupada em fomentar esta mágoa interna que é o ressentimento que alimenta o fascismo. Mas, o campo do estudo tem que deixar claro, o fascismo é de direita, sim, a direita tende ao fascismo. Tem uma direita liberal, mas que tende ao fascismo à medida que ela vai se esquecendo das bandeiras de igualdade. É isso, gente. É isso.